Pai, perdoa meus inimigos, ilumina o meu caminho Esse mundo tem perigo Pai, perdoa meus inimigos, ilumina o meu caminho Esse mundo tem perigo Mais uma beca, se caso o drip eu sou mesmo uma beca Caso o beat eu sou mesmo uma beca, se caso o man é sou mesmo uma beca Pai, nós subimos uma beca, tamo no show enquanto a mama reza Tamo na luta enquanto a mama reza, tamo na chada enquanto a mama reza Tamo na chada enquanto a mama reza, tamo na chada enquanto a mama reza Tamo na chada enquanto a mama reza, tamo na chada enquanto a mama reza Tamo na chada enquanto a mama reza Nós nascemos pra morrer, ganhamos as coisas pra depois perder Então olha o sentido da vida, se aqui ninguém gosta da despedida Essa vida é muito curta, pra você viver a vida de outro nigga Fica este, levanta e acredita, porque esse mundo já não facilita Com a nossa voz queremos fazer grita, porque na música onde se descobrimos Yeah! Eles meteram barreira, mas a tropa deu mortal Tentaram nos rebaixar, mas a tropa tem moral Já lutamos de katana, nós não somos o inormal Nós tenta nos comparar, porque somos original Chamando-me a colombia Eu dou a meus inimigos, ilumino o meu caminho Esse mundo tem perigo Mais uma beca Uma beca Uma beca Só uma beca, pai Uma beca Tamo na luta enquanto a mama reza Tamo no work enquanto a mama reza Tamo no show enquanto a mama reza, pai Nós só pedimos uma beca Tamo na luta enquanto a mama reza Tamo na chanda enquanto a mama reza, pai Nós só pedimos uma beca Então vamos soar nessa estrada Levanta de madrugada Amanhã o inforço nos paga A maior inforço nos paga O bambuleiro, o mundo realiza uma libera Pra vencer na vida, tem que ser fascista também a humildade A realidade a bater no canto na cidade Falamos de mambo, Zucuru Adopanuta de Bajabu Essa chute que nem fala mal, mas o objetivo é fazer mais com você 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 Mais uma beca Se caso gripe eu sou mesmo uma beca Se caso marni sou mesmo uma beca Caso piteu eu sou mesmo uma beca, pai Nós só pedimos uma beca Tamo na luta enquanto a mama reza Tamo na luta enquanto a mama reza Tamo na luta enquanto a mama reza, pai Nós só pedimos uma beca Caso piteu eu sou mesmo uma beca Se caso gripe eu sou mesmo uma beca Se caso marni sou mesmo uma beca, pai Nós só pedimos uma beca Tamo na luta enquanto a mama reza, pai Nós só pedimos uma beca Sona News, promova, gaga Saint Louis Raide